Música Olha só, plantão veneno na noite deste sábado, dois passarinhos presos na gaiola O filho do bom aí que iria me matar lá, eu tava fazendo um mingau, senhor Ah, ele voava no mingau Não, ele achou ruim, eu tava fazendo um mingau lá Tu queria matar teu irmão, era? Tu queria matar teu irmão? Aí eu chamo ele minha sobrinha de vagabunda, senhor Foi, né? Rapaz, senhor Que situação é essa? Fala de boi Fala de boi pro Romarinho, vai Eu queria me dar os facões de facão e dar uns tapas nele, entende? Se foi por causa do mingau, ele tava dando um mingau lá Por causa do mingau lá Não, a minha sobrinha lá não tem É, chamou ele vagabunda, tem? Aí, meu irmão também tem condição não Tá arrependido? Tá arrependido? Eu tô não Tá não, né? Tô não, não te não Tá aqui rapaz Tá aqui rapaz, confusão entre irmãos Na noite deste sábado na delegacia de polícia civil de Bacabal sendo apresentado Aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal Tu ia matar teu irmão, era? Nada, eu não faço uma coisa dessa não, sou até mentindo Fala de boi pro Romarinho, vai O que foi que aconteceu aí? Eu não faço isso não, ó, porque eu tava fazendo um mingau lá Aí ele veio com valentia, aí eu disse assim Aí o pai disse assim Tu quer falar de boa pro Romarinho, quer? O nega, ele disse assim O nega pegou o copo ali pra mim, ele achou ruim, porque eu chamei a menina Pra botar o copo ali pra ligar no copo Fala aí de boa aí Olha aí, ó A sorpresa é todo cheio de álcool aí, fô Todo cheio de álcool Todo mundo disse que se não fosse pela mãe de vocês tomar o facão de tiro, ele tá pra rodar Nadinha, fô Nadinha Nadinha, é a primeira vez, fô É a primeira vez, é a primeira vez Não, senhor, ele tá mentindo Ele tá mentindo, né? Tá, a mãe disse lá tudo de policial Aonde foi essa briga aí? Lá no lojamento, nós estamos quase três meses lá, lagado lá De novo, senhor Aonde é? Na Coab, é? É, lá na quadra mesmo Meu Deus do senhor Mas tu não queria matar não, né? Nada, senhor Não sou ninguém, não Não, né? Ele correu pra trás de mim, ele caiu lá, se eu vou, ó O relato tá dele aí Tu tá arrependido? Eu não, eu tô arrependido não Não, né? E agora eu não fiz nadinha de errar E agora? Sem mingau e agora vai dar sangue pra Muriçó? Como é teu nome? José Lima Souza Já foi conduzindo alguma vez, senhor José? Já, duas vezes Por conta de quê? Só mesmo por conta de baderna Baderna, né? E agora com o irmão? É, com o irmão Entrou água no mingau, né? Arrozinho Tá sofrido? Aí tu não gostou Rapaz, na hora da noite, né? Um mingauzinho é tão bom, né? Não, é doido É, com o irmão Tá todo cheio de álcool aí É, não é? Tá aqui, rapaz Sendo apresentado PM Alberio Aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal Sendo confeccionado o boletim de ocorrência Pelo sargento do povo Sargento S. Filho Aqui no plantão central Na décima sexta delegacia De polícia civil de Bacabal E tudo isso sendo registrado pelas lentes Do seu canal repórter Romário Alves Bacabal É, os dois irmãos vieram parar na cheirosa Sargento As informações que chegou até a sua guarnição Eu não vi A gente Realizava uma Uma onda De rotina ali na Na Coab Até parou com essa situação aí Desses dois Emergúmenos aí E via de fato Inclusive a mãe dele Estava pedindo pra trazê-los Mas que não aguenta mais E a gente não teve a opção não ser trazê-los Inclusive eles estavam até debochando a guarnição lá Se não fosse agora Depois ia buscar ele pra levar pro Piratininga A gente trouxe logo Antes que fosse pro Piratininga Né Sargento? A guarnição que tá à frente aí É Eu Deu a Soldado Larissa Soldado Albelio Sargento Dozidak E Soldado Lima Júnior Obrigado aí Sargento do povo Sargento S. Filho Trazendo todas as informações Tá aqui a soldada Larissa Já informando o 15º Batalhão Através do Via WhatsApp Dessa ocorrência No 15º Batalhão Aonde dois irmãos Vieram parar na cheirosa Não teve migal em família Teve e foi B.O. Na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Tá aqui o PM Albério Tudo isso sendo registrado Pelas lentes do seu canal O repórter Romário Alves Bacabal Trazendo as informações no seu canal Sargento do povo Já está colocando ali O nome dos dois energúmenos Aqui no plantão central Na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Quer falar de boi pro Romarinho? Eu falo Fala aí de boi O que foi que aconteceu aí, bebê? Só deu certo, sabe o que? Se não fosse eu chamar também Se fosse minha mãe Batei o facão dele lá Se eu tomar o facão dele lá Ele tinha me cortado também Tu acha que ele ia fazer Tudo esse seu chão de costas? Se não fosse Mas É por isso que eu peguei Eu escorreguei Meu Deus do céu Minha mãe tomou o facão dele, tá? Mas se não fosse Se não fosse Tinha me que pega de facão lá Se a polícia não tivesse chegado lá Tu tinha morrido Ele caiu na pistola Se a polícia não tivesse chegado Tu tinha morrido Mas se fosse minha mãe Tomar o facão dele Ele tinha me cortado aí no meio Eu escorreguei de uma vez Como é teu nome? Oi, ó Como é teu nome? Eu escorreguei Eu escorreguei Como é teu nome? Aí ele pegou lá Por isso, ó Como é teu nome? Se eu escorregasse de uma vez Eu tinha me cortado aí no meio Como é teu nome? Meu nome é Antônio, ele mostra Aí a situação Situação complicada, né, seu Antônio? E essa situação aí, filho de Deus? Ele disse que ia fazer Tu desceu o chão de costas Tá começando a ir mais da medida É, né? Ele fez isso aí cair, foi? Foi, mas ele foi um gelador Se fosse o copo de facão Ele tava já morto Tava já morto, hein? Aí foi, aí foi a queda ele levou E agora o Mingau? E agora o Mingau? E o Mingau? É, eu tenho aí com que ele escorreguei Eu não tomou o facão dele, hein? Mas se não fosse Tinha desci do chão de costas Tinha mudado o copo muito grande Ele tinha mudado Ele tinha no copo muito grande Ele tinha mudado E aí, tu perdoa o facão dele, minha mãe? Tu perdoa teu irmão? Eu perdoa também E aí, tu perdoa ele? Perdoa, sim Tudo é irmão, tudo é sangue Tudo é verdade Obrigado Paz e bem, né? Abraça ele ali, vai Abraça Dá um abraço nele Pede desculpa, vai Vai, bebê Dá um abraço nele, vai Dá um abraço nele, pronto Dá um abraço nos dois, vai Pronto Ei, rapaz Dá um beijinho no rosto, tá? Beijo de irmão Vai lá, rapaz Dá um beijinho nele, rapaz Vai, irmão É sangue Dá um beijinho, vai Pronto, rapaz Oh, meu Deus do céu Ei, rapaz Paz e bem agora, né? Antônio Que é Antônio aí Antônio Pronto Nasherosa os dois, né, rapaz? É de 1977 Hein? 27 de fevereiro É de 1977 Tu ama teu irmão? 27 de fevereiro Um mês Eu não sei Ei? Sabe o mês que completa ano? Não Na hora que tu completa ano, tu toma chopp? Não Não Um mês Mais de maio, janeiro, fevereiro Eu sei lá Não sabe não Vou dar um abraço nele de novo Vai, ele gostou do abraço Vai, melhor do que o facão Vai lá, vai lá Vai lá, rapaz Vai lá, vai Vai lá, rapaz Dá um abraço nele, rapaz É teu irmão Eu tô Eu tô de outubro Olha, ele sabe mesmo A gente tá com 17 de fevereiro Ele tá com 19 anos não Eu tô, sou Não é mentira não Tá, tu tá acabado É isso Eu moro igual Tá acabado Mas é do que eu vejo Tá acabado Tá acabado 19 anos É de ó Não é de ó Tá acabado Não tá não Teu irmão não tá acabado Não sei de nada não 19 anos Tá com cara de 30 Não sei de nada não Você pegou o parcel 8 Tá pra cheirosa Mas a gente vê que vai acontecer aí, né O negócio é o segundo Sai amanhã Será? Sai amanhã Sai Mas a mulher ligada Será que dá uma filha lá O rapaz de delegado Não, rapaz de facão Não me chamou assim Não me chamou de facão Acabou de pronto Aí pediu pergando pra ele Pediu pergando pra ele Não me chamou de pronto Foi pronto Aí ficou pronto Tcha Então É Tcha